O Rio Grande sofre com o descaso com a saúde. Os governos nada fazem. Só em Porto Alegre, quase 100 mil pessoas esperam uma consulta com o especialista. Basta! Saúde em primeiro lugar. Trabalhadores da saúde estão nesta luta. É preciso completar e aumentar as equipes de saúde da família. Contratar mais médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. Juntos, podemos. Compartilha a mudança. Alegre a mudança.